Como é importante irmos sentindo essas coisas, mas Kardec nos chama a atenção, para que não excitemos, nem animemos, nem encorajemos as pessoas que têm essas fragilidades, a mediunidade, tenho visto com esses olhos que a terra não há de comer, porque eu já os doei, pessoas completamente desequilibradas mentais nas sessões mediúnicas de muitas casas espíritas, porque não é todo doente mental que está em surto agressivo, mas ele é doente mental, e passa o tempo segurando a testa e afundando a mesa com cotovelo, só que ele está num circuito eletromagnético, que lhe bombardeia o psiquismo, e dali a pouco ele começa a endoidar dentro da sessão, não é que a sessão não preste, é que quem o colocou ali foi invigilante. o médium só deve ser levado à sessão de desenvolvimento mediúnico quando já consiga se controlar, ele não vai aprender a se controlar na sessão. porque se eu levo o desequilibrado para desenvolver o desequilíbrio, ele vai tendo cada vez o desequilíbrio mais desenvolvido. Qualquer cirurgião que precise fazer uma cirurgia num paciente, não pega na hora que chega no consultório, vamos operar, deite aí. manda fazer os exames, para ver como é que a criatura está. Há pacientes que precisam emagrecer um pouco, há outros que precisam engordar um pouco, há pacientes que estão com carência de ferro no organismo, outros estão com ferro demasiado no organismo, outros faltam cálcio, então os médicos vão balizando a condição orgânica do paciente, para que o possam operar com êxito. Porque é que no espiritismo nós somos tão apressados, tão levianos, tão desatentos, com a mente alheia. Isso é ignorância. Aqueles que não sabem o que é que a mediunidade repercute lá dentro, eles têm esse comportamento completamente anômalo. Ah, mas fulano está chorando muito, é mediunidade. Não, pode ser um desequilíbrio emocional. Beltrano está vendo o vulto. Não, médium vidente não vê vulto. Médium vidente vê espírito. Se está vendo o vulto, é um problema do olho, de oftalmico. Vai examinar o fundo do olho, a retina. Médium vidente não vê vulto. Vê espíritos. Então é óbvio que nós precisaremos ter maior decência ao colocarmos alguém num trabalho mediúnico. O espiritismo não existe para encher os centros de médiums. Mas para insuflar em todos nós, a criatura de bem que precisamos ser, dentro do centro ou fora do centro. Com a quantidade de sessões mediúnicas que os centros espíritas têm, as nossas cidades deveriam ser o reino dos céus. E não são. Alguma coisa está errada. O que é que essas criaturas estão fazendo nas sessões mediúnicas, só Deus sabe. E nessa linha da doença mental, eu conheci uma reunião mediúnica, numa instituição, que acabou nas mãos da polícia, porque uma senhora surtou, era esquizofrênica, parou de tomar os remédios, e surtou. E começou a dar murro na mesa e bater nos companheiros do lado, e o dirigente, calma meu irmão, chega na paz de Deus. Não era irmão coisa nenhuma, era o surto. E quando ela agarrou ele, mordeu ele, e aí levantou-se todo mundo, e acendeu luz, e chamou o corpo de bombeiros. Era um surto esquizofrênico. E ela foi internada mesmo no sanatório. E aí foi um problema para o centro espírita justificar, diante da família, porque é que tinha colocado uma pessoa com aqueles distúrbios num trabalho de excitação mental. Ah, mas ela queria... Não, não é a pessoa que quer. É o centro espírita que diz se pode ou não. E para dizer se pode ou não, se deve ou não, com autoridade, os dirigentes têm que respeitar o espiritismo. E não querer fazer gentileza com o chapéu do espiritismo. Não, mas ela é filha de dona fulana, mas é irmão do... Não, mas... Não, não tem nada a ver. Falou que é mediunidade, o critério é kardeciano. O critério tem que ser doutrinário, para que a gente saiba se responsabilizar pelo que vai se passar com a pessoa. Se estiver vendo coisas, se estiver tendo mareios, enquanto o centro espírita atende a evangelização dessa pessoa, com palestras, com passe, ela estará procurando um médico compatível, ou psicólogo compatível, para ir verificando as suas anomalias, deficiências. Então, Kardec nos traz muito claramente essa informação, essa proposta de que não convém excitar nem animar a mediunidade em pessoas débeis, excêntricas, que apresentem fragilidade das faculdades mentais. Nelas, há predisposição evidente para a loucura. E o povo vai dizer que é o espiritismo que endói das pessoas. Ninguém jamais culpa o dirigente irresponsável. É o espiritismo que leva a culpa. Esse negócio de espiritismo endói das pessoas. E fica todo mundo quietinho, porque as costas do espiritismo é bastante larga, para encobrir as nossas irresponsabilidades. Só que estamos no século XXI, depois de Jesus Cristo. Já não há espaço para isto entre nós. Não somos obrigados a ser espíritas. Ninguém nos obriga. Não vamos ganhar o céu por isso, nem vamos para o inferno por isto. Se eu não tenho a maturidade para assumir o espiritismo como ele deve ser assumido, eu posso escolher uma igreja qualquer, onde a minha salvação é garantida com um poupu do cheque. Mas no espiritismo é trabalho. É renovação pessoal. É reestruturação do ser que não deveremos deixar de lado. Mas Kardec, nesse capítulo, também tratará da mediunidade em crianças. Ele não deixou escapar isto. Desenvolvimento mediúnico em crianças, nós temos o livro dos médios a nos esclarecer. É muito perigoso. E retiramos da fala dos espíritos, que o organismo frágil e delicado da criança sofreria grandes abalos. Se temos uma criança em fase de desenvolvimento corporal, neurológico, orgânico em geral, colocá-la para desenvolver mediunidade, forçar essa questão, seria levá-la a muitos distúrbios por causa da sua condição psicofísica. Organismo frágil e delicado faria com que essa criança sofresse grandes abalos. Isso certamente lhe perturbaria outros departamentos da sua atividade infantil. Por outro lado, a imaginação e a excessiva sobre-excitação causariam problemas à criança. O contato psíquico da imaginação com os espíritos, ela imaginando os espíritos, registrando os espíritos, sem entender propriamente, em nível intelectual, essa sobre-excitação que a faculdade causa na pessoa, porque atua sobre o sistema nervoso, sobre a mente, e tudo na criança está em processamento, está em desenvolvimento. Logo, a doutrina espírita nos diz que é muito perigoso. Não se deve forçar o desenvolvimento em crianças quando essa mediunidade não é espontânea. Onde está esse X aí, de espontâneo, a gente troca para espontâneo com S. Então, não temos que forçar criança nenhuma. Ah não, é porque essa criança já nasceu médium. Mas, até ao entorno dos oito anos de idade, toda criança é um médium natural. Ela é mais desencarnada do que encarnada. Ela registra o além, ela vê o além, ela fala com os espíritos. E se ninguém lhe puser minhoca na cabeça, ela vive tudo isso sem medo. Eu me recordo que eu via as entidades espirituais, desde que eu me entendo por gente. na minha casa, quando minha mãe orava, no seu quartinho, com as imagens de santo que minha mãe tinha, eu via pessoas que atravessavam as paredes, que desciam do telhado sem forro, as telhas vãs, e perguntavam a minha mãe quem eram aqueles seres. Dois anos e meio eu tinha, três anos, quatro anos, foi quando ela desencarnou. E ela me respondia, são nossos irmãos de luz, meu filho. Essas palavras de minha mãe, se me cravaram na mente, eu nunca mais as esqueci. São nossos irmãos de luz, meu filho. e fui crescendo, e passei dos oito anos de idade, e continuei, a ver aqueles seres diferentes, que apareciam dentro do meu quarto. Eu dormia com a porta trancada, e quando eu acordava, tinha muita gente dentro do meu quarto. E eu comecei a contar para o sacerdote da igreja, que meu pai me pôs, para frequentar. Na minha honestidade de garoto. E o padre me dizia, é o demônio. Mas padre, eu vejo minha mãe, é o demônio com a cara de sua mãe. Olha o conflito na cabeça, de um pré-adolescente, de um adolescente. E eu digo, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? E o padre, muito amigo, muito querido, me disse assim, Raulzinho, como eles me chamavam, que Raul era o meu pai. Você tem que ler a Bíblia, para afujantar esses demônios. E aos 14 anos, eu comprei a primeira Bíblia, e ali, de ponta a ponta, quanto mais eu li a Bíblia, mais e melhor os demônios me apareciam. Alguma coisa está errada. Eu li a Bíblia outra vez, de ponta a ponta, aos 15 anos. E aí é que os demônios dançavam na minha frente, comecei a escutar as coisas que eles falavam entre si. aos 16 anos. Eu li no ano a Bíblia duas vezes. E o sacerdote me disse, agora você vai escrever o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, em folha de papel ao maço. e cada vez que você vir, esses seres, enrola, faz uma bucha, queime, e saia fazendo cruz pela casa, para afugentar. Como um adolescente bem neurótico, eu escrevi uma resma de papel, com o Pai Nosso, com o Credo. e cada vez que eu via, eu acendia um. Mas eu via toda hora. Eu comecei a chamuscar, as cortinas da casa. E minha irmã me disse, pelo amor de Jesus, você vai pôr fogo na casa. E eu fui vivendo esse conflito, porque o demônio continuava aparecendo, porque o papel escrito não resolvia, porque a leitura da Bíblia, mais abriu minha cabeça para o demônio. Então, eu encontrei um amigo de infância, e conversei com ele, o que é que eu estava vivendo aqueles dias. E ele tranquilo me disse, olha, eu frequento uma mocidade espírita, em Niterói, e isso que você está contando, lá a gente chama de mediunidade. Se você quiser, você vai lá. E eu relutei tanto, porque eu era coroinha. Mudei pouco, porque hoje eu sou coroão. E aí, eu falei, como é que eu vou fazer? E sua mãe, me disse, vendo minha indecisão, se aceitava o convite, se não aceitava, Raulzinho, você tem que se dar uma oportunidade. Você não conhece, vai lá. Pode acontecer uma coisa, ou outra coisa. Se você gostar, continuará. Se não gostar, nunca mais volte. Mas você não pode já se impedir de conhecer, o que pode ser solução para você. Foi mais lógico o argumento dela. O amigo nunca quer criar problema com o amigo. E eu fui. E o demônio nunca mais me soltou. Eu aprendi que o daimon era espírito. Mas eu aprendi com Ernesto Bottissano, a chamar, porque eu fui lendo tudo que encontrei, a chamar os mortos de almas defuntas. Bottissano adora esse termo. Almas defuntas, eu achava sonoro. E cheguei na minha casa, onde não podia se falar em morte, em doenças, que o povo se persignava, e eu com a boca grande. Porque as almas defuntas dessa casa, porque as almas defuntas, e minha irmã foi ficando pálida, meu filho para com isso, pelo amor de Deus. Não fale essas cordeiras de casa, se atrai. Até que eu fui. Respeitando o medo dela. E chamando os meus irmãos do além de espíritos. Era o grande chamado dos irmãos de luz para a minha vida. Mas a minha infância foi atordoada. Porque eu acordava no meio da noite com aquela cara de espírito colada minha, e eu desmaiava sem conseguir forças para me levantar. Quando eu acordava de manhã, eu achava que eu tinha dormido de novo. Quando isso me aconteceu com mais idade, eu me dei conta que eu desmaiava. Não dormia de novo. Eu sofria. Desse modo, é complicado levar crianças para a mediunidade. Minha irmã mais nova frequentava um terreiro. E o meu cunhado só permitia que ela fosse se eu fosse junto. Ah, era a minha tragédia. Porque eu registrava aquilo tudo. Eu via pessoas que de repente se encaixavam em outras pessoas. Eram os espíritos. Que os médios davam passividade. E eu deixava de ver a pessoa e via aquele espírito misturado com a pessoa. E a confusão na minha cabeça que eu não entendia ainda essas coisas. Era um tormento cada vez que eu tinha que ir com a minha irmã. Porque eu não dormia. Depois que chegava em casa, era uma semana inteira de insônia. Com aquilo tudo na minha cabeça. Os cânticos, os pontos cantados. O que os espíritos tinham dito. As risadas, as gargalhadas. Tudo aquilo ficava impregnado em minha mente. e ganhava potencialização. Então, quando conheci o espiritismo, eu vi que tudo isso é verdade. Tudo isso é real. Devemos poupar as crianças dessa tormenta. Allan Kardec, então, propõe aos pais a afastar a criança desse contexto mediúnico. Tem que levar, não. Afastá-la. Não lhes falar do assunto a não ser do ponto de vista das consequências morais. Explicar para ela o que é aquilo. Que não se pode brincar com a mediunidade. Que é uma coisa séria quando ela tiver mais maturidade, mais recursos intelectuais, mentais. Então, as consequências morais. Para que ela não seja vitimada por exploradores, por aventureiros espirituais, por malfeitores espirituais. Então, a criança que apresenta a mediunidade deve ser levada à evangelização, às aulas de doutrina espírita, a participar das atividades positivas, atividades do bem. Até que ela disponha da idade mental, da maturidade, para definir o que ela quer fazer com aquilo que sente. Porque só depois dos oito anos de idade, se persistem os registros mediúnicos, é que podemos garantir que aquela criança é médium para tarefas. Tem compromissos mediúnicos com a vida. até essa faixa etária dos sete e meio ou oito anos de idade. Toda criança é um médium. Toda criança está mais lá do que cá. Não é para assustar os pais, não é para levar a criança para desenvolver, é para balizá-la, acompanhá-la. Se ela disser que está vendo alguém, a gente conversa e como é que está esse alguém? E o que esse alguém está dizendo? Porque a criança nos passa muita informação se soubermos tirar proveito delas. tchau. 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 Obrigado.